Boa tarde, meninas. Boa tarde, meninos. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Que Deus nos abençoe, nos guarda, né? Se você gostar desse vídeo de hoje, quer um replante, vai lá, se inscreve, ativa o sininho, deixe seu comentário, nos ajuda bastante. Nossa, já saiu. Olha, pessoal, ó. Eu vou fazer o replante hoje, que eu venho falando com vocês. Gente, olha isso daqui, ó. Tá matando as raízes, ó. Ó. Eu tinha uma outra pra replantar, mas eu ganhei essa aqui, ó, ontem. Eu tinha uma pra replantar. Mas, como eu ganhei essa daqui ontem, gente... Perdão. Olha isso daqui, pessoal. Tá vendo por que que as nossas falainópsis não vai pra frente? Olha isso aqui, gente. Tava dentro disso daqui, ó. Olha a água lá acumulada, ó. E eu não reguei. Não reguei, viu, pessoal, ó. Eu ganhei ontem. Eu ia fazer um replante, mas eu pensei, eu vou fazer esse aqui. Olha isso, gente. Ó. Será isso aqui? Isso daqui, gente, é uma bucha. Parece bucha de banho, pia, sei lá o quê. Olha, pessoal. Olha aqui, gente. Eles pegam isso aqui, envolve na raiz da orquídea. Por isso que nossos falainópsis morrem, gente. Se deixar... Tadinha, né? Ela não sabe falar, né? Meu pé tá molhado. Ela não sabe falar ainda, né, gente? Por isso que quando eu ganho ou eu compro, eu gosto de fazer o replante. Eu tô aprendendo, viu, gente? Eu tô aprendendo com elas. Elas tá me ensinando muito. Olha isso daqui, ó. Tá vendo? Ela não tá doente. Eu ganhei uma mini... Ó. Eu tenho muita pergunta lá, gente. Minha falainópsis tá sem raiz. Essa daqui tá praticamente sem raiz, né? Minha falainópsis tá murcha. Tá desidratada. Ó, tá vendo, gente? Pode ser várias coisas, tá? Olha aqui, ó, como que ela tá, ó. Olha aqui, todas, ó. 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 Pode dobrar, ó. Sabe o que é isso? Excesso de água. Por isso que eu falo. Às vezes, a falta de água, ela não atrapalha muito. Mas o excesso, viu, gente? O excesso. O excesso, ele mata, ó. Isso daqui é podridão, ó. Pessoal, ó. Tesourinho esterilizado, ó. Três raízes que poderia tá boa, tá péssima. Mas só vamos cortar, gente, aonde que tá podre, tá? Ó. Só aonde tá podre. Ó. Porque ela não tá doente. Ela tá molhada. Ela tá... Mas agora ela vai pra um substrato muito bom. Né? Olha, gente, que coisa mais triste, né? Imagina a gente com o pé assim na água o dia inteiro, né, gente? Olha que tristeza. Pessoal, deixa eu perguntar pra vocês um negócio. Vocês estão gostando dos meus vídeos? É... O que que vocês gostariam de ver nos meus vídeos? Me fala aí. Me fala o que que vocês gostariam de ver. Eu não sei se vocês estão gostando, então eu tenho que perguntar, né? Ó, pessoal, ó. Um vaso maior. Tá? Aqui, ó, eu vou colocar, ó. Caco de telha. Pra dar uma boa drenagem. Aqui eu tenho carvão. Casca de pinos. E pedra, ó. Olha só. Como é completamente diferente, né, gente? Ó. Ó. Olha se o daqui se tem condição, gente. Ó. Um pedacinho, ó, de espuma. Olha a água que ele deixou na minha mão. Agora, imagina aquilo tudo lá no pezinho dela. Gente, não tem condição. Não tem. Ó. Olha isso daqui, pessoal. Que tristeza, né? Que tristeza. Aí, aqui, gente, ó. Eu furei aqui, ó. Dois buracos aqui. Pra quê? Pra nós deitar a nossa mocinha aqui, ó. E ela tá tão bonita, né, gente? Ó. Tirar um pouquinho aqui. Porque, olha, aqui eu já vou responder e plantar. Orquídea sem raiz. Pode plantar? Pode, deve plantar. Tem que plantar. Não deixa na água, não, que apodrece. Vocês viram o que que a água faz, né? Apodrece. Então, o que que a gente vai fazer? Eu não vou lavar ela, gente, que ela não tá doente, tá? Ela não tá doente, ó. Eu vou colocar ela aqui, assim, ó. Acho que aqui, ó. Só que aqui... É, vou colocar ela aqui, ó. Ó. Olha só, gente, ó. Tá aqui, né? Aí, eu vou colocar ela aqui, ó. Ou aqui também, ó. Pode ser aqui também, mas eu vou colocar aqui, ó. Ó. Os dois buracos tá aqui, não tá? Aí, agora, eu vou pegar o meu arame. Olha só, gente, ó. Um arame, vou passar aqui. E vou passar aqui, ó. Deixa eu passar nesse aqui, que é um pouquinho maior. Menor, que o outro fica fácil, ó. Passei aqui. Aí, agora, eu vou colocar ela aqui, ó. Ó. Colocar ela deitadinha aqui. Esse arame aqui, eu tive que emendar ele. Eu vou pegar um maiorzinho aqui. Eu trouxe um arame pra cá. Deixa eu ver onde eu pus ele. Mas, eu acho que eu vou pegar com esse aqui mesmo. Ó. Então, gente. É... A gente, quando vai fazer um replante, a gente tem que pensar bem aonde a gente vai pôr essas meninas, viu? Porque mata, viu, gente? Se mata, ó. Vou passar aqui. Passei, né? Agora, o que que a gente vai fazer, ó? Tá vendo aqui, ó? Eu vou deitar ela assim. E pode ser assim também. Mas, eu quero aqui, ó. Eu vou deitar ela aqui. Aí, aqui, eu vou passar o arame aqui, ó. No buraco aqui. Deixa eu passar debaixo dessa folha aqui. Porque, se for sair alguma haste floral, vai sair aqui. Ou raiz também. Olha só, gente, ó. Aí, a gente pega e faz isso aqui, ó. Ó. Puxar bem aqui, ó. Ó. Só juntar as duas partes e fazer isso, ó. Olha, gente, que coisa mais boa. Ó. Olha aonde ficou aqui, ó. Tá vendo? Não vai atrapalhar em nada aqui. Não vai atrapalhar a raiz, não vai atrapalhar a folha. Que folha agora só vai sair aqui dentro, né? E não vai atrapalhar sair a haste floral. Agora, o que que a gente faz? A gente vem aqui, ó. Completa. Aqui, ó. Ó. A gente completa aqui, ó. Ó. Carvão. Carvão. Casquinha. Pedra. Ó. Pedra brita. Tá vendo como que ela tá ficando bem? Ó. Aí, ó. Tá plantada, ó. Olha como que ela já tá pesada. Porque eu vou deixar ela pendurada aqui, ó. Ó. Olha como que ela tá plantada. Tá linda, né, gente? Aí, agora, o que que nós vamos fazer? Vou tirar essa daqui, que tá muito. Agora, nós vamos colocar a comida dela. O que que é a comida dela, gente? A comidinha dela... É o osmocote que eu ponho, ó. Esse que tá aqui, ó. Aí, eu vou colocar aqui, ó. Um esfagno. Molhado. Bem molhadinho. E agora, ela, gente, é pequena, mas ela é uma orquídea adulta, tá? Então, pode ser, ó. Uma colher de café, ó. Ó. E eu já tô falando pra vocês há um tempinho, eu não tô usando mais osmocote, tá, pessoal? Não uso. Sabe por quê? Eu tô fazendo o teste pra fazer só esse daqui. Só com o bocache. E o... O do café, eu só jogo uma vez por mês. Eu vou voltar a fazer o vídeo da água de pó de café e vou fazer junto com vocês, tá? Porque tem muita gente falando que não me vê mais adubar com pó de café. Mas, é assim, gente, eu fiz uma vez, né? Então, eu achei que não precisava mais, ó. Agora, mais um pouquinho de esfagno molhado. Aí, eu ponho aqui em cima, ó. Ó. Tá vendo, ó? Eu ponho aqui em cima, ó. Bem na frente, ó. Agora, aqui, ó, as raízes vêm na direção dela, ó. Porque é a hora que chover... Chover, não, porque ela vai ficar lá de baixo junto com as outras, que eu já mostrei pra vocês, né? A hora que eu regar, isso daqui vai virar uma bolinha. Mas, eu não vou regar agora, gente, que vocês viram que a raiz dela tava molhada, né? Molhada. Olha como que ficou, ó. Tava molhada. Então, se eu regar agora, eu acabo de matar ela. Eu acabo de matar ela. Ó. Tá vendo? Ela tem até uma divisão aqui, ó. Aqui, ó, já tá secando. Mas, eu vou recuperar ela e nós vamos começar passo a passo, tá, gente? Passo a passo, eu vou ficar mostrando ela pra vocês, ó. Tá vendo, ó? Tem uma divisãozinha aqui. Eu não passei canela, porque eu não vou jogar água nem hoje, nem amanhã, nem depois. Então, como o substrato é limpinho, lavadinho, que eu lavei, tá sequinho... Não tem problema, tá, gente? Não tem problema. Mas, a minha canela tá aqui, ó. Isso aqui é a canela, ó. Ó. Eu não passei, porque eu não vi necessidade. Outra coisa, gente, ó. Muita gente me perguntou como que eu adubo minhas plantas, ó. Nessa aqui, ó. Eu deixo até pendurada assim, ó. Aí, ó. Olha só. Cada dois meses, viu, pessoal? Dezoito de fevereiro, dezoito de agosto, ó. Fevereiro, de agosto, ó. Fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto. Aí, não adubo em setembro, outubro. Outubro, ó. Agora, só vou adubar em novembro, tá? Vou colocar algumas trouxinhas em tronquinho, que eu falei pra vocês que eu tenho que trocar, não é? Mas, as do vaso estão todas adubadas e eu tô marcando, ó. Marca assim, ó. Marca assim, tá? Você não vai se perder. E tudo que eu faço, eu mostro pra vocês, gente. Eu não tô usando mais de café, porque eu achei que vocês faziam. Não mostro mais pra vocês. Eu faço, não mostro mais pra vocês. Mas, eu vou fazer o composto do café junto com vocês, tá bom? E nós vamos adubar também junto com vocês. E eu tô tirando o osmocote mesmo, gente. Eu tô tirando, porque as minhas, vocês podem... Vocês viram, né? Tá sempre vendo aí comigo. Eu só adubo com o bocache, viu, pessoal? Só adubo com o bocache, com mais nada. Eu não preciso de mentir, não preciso fazer nada. Mas, o que eu ponho aqui fica. Olha só. Bem plantada. Ela não está doente. Ela está ficando assim, por quê? Tava com as raízes molhadas. Vocês viram a situação? Não tem condição, gente. Como que a gente vai ficar com o pé molhado e vai ficar bem? Olha isso daqui, ó. Com certeza, isso aqui era tudo verdinho. Olha a situação dessas raízes. Olha isso daqui, pessoal, ó. 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 E eu não reguei. Eu ganhei ela ontem. Como que eu reguei? Não reguei. Então, gente, é muito complicado. Orquídea é complicado, gente. Tem que ter carinho, dedicação, um olho mágico. Bem assim, sabe? Que você olha e fala... Ah, está acontecendo isso. Está acontecendo isso. Então, eu gosto muito de ir em orquidário. Eu gosto muito de ir em floricultura. Para mim, dá uma olhada, dá uma garimpada. Ver se eu acho orquídea barato, de 10 reais. Porque orquídea, assim, ó. Ela floriu. Está linda. Ela vale 50 reais. Ela está assim, ó. Sem flor. Vocês lembram que eu comprei orquídea de 10 reais. Esse finalzinho de semana, eu vou dar uma passeadinha para me ver. Eu vou em alguns orquidários. Vou em alguns... Algumas floriculturas. Fica mais, viu, gente? Dá uma passadinha em floricultura para vocês verem. Fica mais. Vocês vão achar orquídea baratinha e sem flor. Tá? Mas, para a gente recuperar, vale a pena. Então, esse final de semana, eu vou dar uma passeadinha para me ver. Passeadinha, assim, eu vou... Vou num um, dois, três. Vou em mercado também. Mercado acha, viu, gente? Ahn... Aí, eu vou em mercado também para me ver. Tá? Mas, olha como que ela está bonita. Aí, se eu achar, eu mostro e replanto junto com vocês. Tá bom? Porque todo dia, gente... Aí, tem gente que, às vezes, pode pensar... Ah, mas fica cansativo o vídeo de replante. Mas, gente, todo dia entra gente me perguntando... Dona Maria, o que eu faço? Minha orquídea está sem raiz. Mas, planta do jeito que eu plantei aqui, ó. Bem em cima, ó. Não tem nada de substrato, nem pedra no risoma, não tem, ó. Não tem, que não pode deixar. Olha a situação disso, ó. Se as bichinhas já estavam, ó. Elas estão molhadas, gente. Olha só, não pode deixar, né? Eu espero que vocês tenham gostado. O vídeo ficou um pouquinho longo, mas eu tinha que explicar. Olha a situação disso daqui, gente, ó. Ó, quando que uma falaiinopsis faz isso? Ó, não faz, gente. Ela está desidratada e que estava tudo molhado, né? Pessoal, beijo grande, beijo carinhoso. Espero que vocês tenham gostado, tá? Fica com Deus até qualquer hora. Beijo! 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 Beijo!